Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo aqui sobre um game que eu achei muito interessante, chamado Kurt Spell. Bem, meus olhinhos meio que brilharam pelo estilo do jogo, eu gosto muito de jogos baseados ali em anime, ou com aquela pegada ali cartunesca, e chama muito minha atenção. Porém o que me chamou mais atenção, que fez meus olhos brilhar, foi que ele é feito pela COG. A mesma desenvolvedora de Green Chase e é o Sword, e como vocês sabem aqui no canal, são dois jogos que eu simplesmente amo de paixão. Então, ainda graças a COG a gente conseguiu ali acessar o jogo antecipado, para poder jogar e ver como é que era. E eu vou falar desse jogo aqui para vocês hoje, então deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, vamos falar desse jogo aí, que a princípio parece interessante, chamado Kurt Spell. A primeira coisa que eu vi, além da criadora dele ser a mesma de jogos que eu simplesmente amei do fundo do meu core, é o El Sword e o Great Chase. E o design ali, o estilo dos personagens era realmente muito semelhante, aquela coisinha, aquele toque especial que a COG consegue fazer com os seus jogos. E eu falei, por que não? Um jogo free to play, totalmente gratuito, falei, tem graça a atenção na testa? Vamos ver como é o do jogo, parece legal, parece interessante, parece bonito. E, bem, vamos começar a falar dele aqui. Kurt Spell é um jogo de ação em terceira pessoa, ele tem um estilão de anime ali, e que o foco dele basicamente é fazer missões, só que ele, de acordo com os desenvolvedores, tem o foco a mais para você fazer combate PVP. Então, você vai focar muito mais em combate com outras pessoas, você pode lutar em grupo com seus amigos também, que é o foco dele, mas ainda assim, ele tem as missões dele, que eu vou explicar mais para frente. A primeira coisa interessante que eu encontrei nele foi a sua customização. A customização está muito bonitinha, muito fofinha, muito bem feita, aqueles personagens animales, que você pode fazer várias modificações nele. Uma coisa interessante que eu achei, é que ali você tem um mini questionário que você responde, algumas coisitas, que o jogo meio que traça um perfil seu. Aí tem vários perfis lá, tipo líder, juiz, eu achava que isso era uma parada que mudava no game, alguma coisa, mas não. Eu descobri que isso basicamente muda alguns assets que você pode usar para criar o seu personagem. Então, dependendo do perfil que você fizer, vai ter um tipo de cabelo. Se você fizer outro perfil, você pode voltar e escolher o perfil que você quer, você vai ver outros tipos de cabelo para você escolher. Isso meio que tenta colocar cabelos e feições, olhos, por exemplo, meio que baseado na personalidade que você selecionou. É bem interessante isso, e você consegue fazer um personagem diferente, mais ou menos com base na sua personalidade, podemos dizer assim. A customização é muito boa, eu gostei pra caramba, principalmente a parte de você customizar os cabelos, porque o cabelo não é vários cabelinhos que você escolhe. Não, você tem a parte da frente do cabelo, a parte de trás, a parte dos lados, então ele meio que combina várias partes de cabelo, então você pode fazer cabelos bem diferentes, cara. É interessante, não são o mesmo tipo de cabelo que muda tudo, não. Você pode colocar a frente de um cabelo parecido, pode mudar a cor, mudar muita coisa. Mas a customização eu passei um bom tempo, eu gostei bastante dela, principalmente para criar waifus. Ah, meus amigos, eu fiquei tão feliz quando eu vi que eu posso aumentar o tamanho do busto. Isso é muito divertido, ah? É diversão. Enfim, criado o personagem depois de algumas horas aí, de curtição, vamos falar um pouco sobre a história. O conceito inicial da história, basicamente, fala sobre guerreiros conhecidos como antigos Kurt Spells, que foram presos, e a alma deles foram reencarnados como karmas, em receptáculos. Esses receptáculos são basicamente as classes, as armas ali que a gente escolhe, esse vessel. E o interessante do jogo é que, de acordo com o diretor, ele é uma versão de um universo paralelo ao Grand Chase. Então, a nostalgia já começa aqui, quando no decorrer da história a gente encontra alguns personagens, sim, do Grand Chase. E um exemplo disso é a própria Lyri, para quem jogou aquela arqueirazinha do Grand Chase, e ela está aqui. E, Lyri, você cresceu e cresceu muito bem. E é muito legal, ainda mais para a galera que jogou muito o Grand Chase, como eu, ver esses personagens aí. E como está em acesso antecipado, eu acredito que vão ter mais personagens aí, principalmente do Grand Chase futuramente. Mas, é bem interessante ver a Lyri, tem o Jean também, e tem a Amy. A Amy tem outro nome nesse game, mas é o mesmo design da Amy ali. É muito da hora, cara, rever os personagens aí na história, e poder interagir com eles. Existem quatro classes no jogo, que são conhecidas como karmas. As classes iniciais que você consegue, é a classe como se fosse o espada shin, que você usa uma espada, e ou a classe arqueira. Você pode escolher entre essas duas, e qual você escolher primeiro, você vai desbloquear essa segunda depois. As outras classes você consegue ali, farmando e bastante no jogo, que eu vou explicar mais para frente como conseguir as classes. E, provavelmente, como a gente conhece a COG, terão mais classes futuramente. Criado o nosso personagem, nós somos jogados no lobby, entre aspas, é um local, uma areazinha, em que você basicamente vai acessar as missões. Como o jogo está em acesso antecipado, ainda falta bastante coisinha para você ver ali. Então, o jogo inicialmente é uma coisa muito simples. Você tem um NPC, ali que você vai pegar algumas quests, e acessar as missões e fazer essas missões. Você também tem um livro, que é como se fosse um NPC também, que você pode fazer upgrade nas suas armas, nas armas e nas armaduras. E assim você ganha desbloqueio atributos novos em ambos os itens aí. Para fazer isso, você precisa de CP, que é como se fosse combat points, pontos de combate. Esse CP você ganha terminando as missões, tanto PVP quanto PVE, e assim você vai acumulando, vai farmando isso aí, e você pode comprar melhorias para as armas. Também é possível conseguir armas novas, coisas novas, mas você tem que grindar bastante, você vai ter que fazer bastante missão. Ele tem uma porcentagem ali, que inclusive não baixa para você conseguir alguns itens, que te faz você grindar bastante. Itens também podem ser ganhos quando você faz missões de NPCs. Existem alguns NPCs no jogo, você vai completando missões para esses NPCs em questão, você vai ganhando afinidade com eles. E conforme você ganha mais afinidade, chega um momento ali, que a barra de afinidade enche, e assim você ganha uma série de recompensas, que vai ajudar o seu personagem a ficar mais forte. Isso aí pode não agradar muita gente, muita gente não gosta de jogo de gring repetir missão. Sim, eu entendo, mas eu particularmente, eu não me ligo muito para esse tipo de jogos. Então grindar para mim, quando o jogo tem um combate interessante, é divertido. E por falando em combate, o combate dele é um jogo bem de ação. Ele lembra bastante os hack and slash na vida, e as missões, basicamente, onde você vai usufruir desse combate, claro. Você tem a missão de PVE, que é contra monstros, e aqui, basicamente, é uma coisa diferente. Eu imaginei que as missões seriam como se fossem dungeons, ali que você entra, vai passando, bem semelhante que a gente fazia, né? Eram missões que você ia fazendo o tempo todo, repetindo as missões para conseguir itens bons. Era basicamente isso, a essência ali de você repetir missões para conseguir itens é parecida. Entretanto, as missões aqui são resumos pós-rushes. Você vai lutar contra chefes somente. Os chefes são bons, são divertidos, tem um design da hora, cada chefe é bem diferente um do outro, e pode ser bem difícil. Conforme você repete as missões, você desbloqueia dificuldades mais altas, aumentando a chance de recompensa. Então pode ficar bem difícil ali os chefes. E o combate que está bem hack and slash ali, você vai fazer combos, você tem toda hora acesso aos combos ali, inclusive, que você pode ver. E você tem habilidades e tem o especial que você pode usar. As habilidades aí são a mesma coisa no PVP. No PVP você vai poder fazer isso. A coisa interessante é que você pode equipar dois karmas de uma vez. Então é como se você pudesse alternar entre classes. Cada arma, como no caso aqui a espada e o arco, cada arma quando você troca, você tem habilidades totalmente diferentes, compatível com aquela arma. Então você não fica limitado a apenas uma classe. A classe se identifica pela arma que você está usando, porque cada arma tem um moveset, um conjunto de habilidades diferentes. Fora isso, tem vários itens que você pode equipar, você vai desbloqueando, você vai abrindo. Esses itens você pode fazer o upgrade, e aí cada vez melhorando seu personagem. Farmando e melhorando seu personagem. Como eu falei, era um jogo bem grande. A parte do PVP é bem divertida também. Ele ainda não tem tantos modos assim, porque está em early access. Mas basicamente você tem o modo ali que você vai lutar 2 vs 2. Você pode chamar um amigo para jogar com você. Você vai simplesmente cair na porrada com um estilozinho. E também tem o modo captura a bandeira. Mais ou menos funciona assim. A pessoa tem que pegar a bandeira, der. Só que quem ficar mais tempo com a bandeira, ali ganha. Então a pessoa que pega a bandeira, ela fica lenta. E as pessoas vão para cima dela, meter a porrada nela. Só que aí você tem que proteger a bandeira. E não deixar. Se a pessoa morrer, a bandeira cai. Outra pessoa pega. Quem ficou mais tempo com a bandeira, não ia partir. O combate desse game é muito bom. Juntando ali com os gráficos 3D, cartunzinhos. É um combate muito fluido. Muito bem feito. Muito divertido de se jogar. E me traz aquela nostalgia. Embora não seja um jogo de plataforma. Mas você consegue ver o dedão dos criadores ali, né? No jogo. O que é muito, muito divertido. Por outro lado, o game ainda está em early access. Se você quiser, já pode baixar ele de graça. Vou deixar até o link aqui para vocês. Mas ele ainda não tem uma gama gigantesca de conteúdos. Por causa dos motivos que eu falei. Early access. Então ele está acesso antecipado. É um jogo novo. Que tem muito potencial. E pode cair bastante na graça da galera aí. Principalmente quem gosta desses jogos. Desse estilo aí. Mais animalescos. O jogo também conta com microtransações. O que pode fazer você ter que grindar bem mais. Do que quem compra. Como por exemplo. Você só vai poder desbloquear as outras duas classes. Se você tiver 75 mil de pontos de combate. CP, né? Isso daí demora várias horinhas de jogo. Para você conseguir. Mas você pode comprar a classe, por exemplo. Normal, visto que é um jogo free. Então vão ter microtransações aí. Só vamos ver se a COG vai conseguir ajustar isso aí. De uma forma que fique justo para todo mundo. Eu espero ver nele. Então, por enquanto esse aqui é o jogo. Eu achei ele bem legal. Eu estou gostando. Estou jogando. Se vocês quiserem me adicionar na xinha aí. Eu estou jogando direto. Dá para jogar PVP. Eu espero ver mais modos de jogo. O jogo ainda está bem novinho. Mas está ficando bonitinho. E se eles souberem mexer bem. Ele vai ser um jogo com ótimo potencial. Então, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E o link está aí na descrição. Se você quiser acessar lá. O Kurt Spell. Que é um jogo muito bom. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fui.